Ai, gente, olha aí, se desenvolvendo, fez sozinha e veio me mostrar. Ai, que lindo, hein, de dormir? Eu já fui aqui, pô, e olha. Ah, mas já escreveu. Olha, diz que tá escorial. Quem não sabe, vai aprender. Ela pintou as unhas hoje. Um, dois, dois, dois. Inventando. Tá. A bebeira, ah, ela vai assinar agora. Ela põe as notas dela, a gente pensa. Vai escrever poliana ali, diz que vai ensinar. Deixa eu ver. Ó, mãozinha. E ali escreveu. Assinou ali, ó. Aqui. Vai pra frente. Ela vai explicar, ó, como que faz. E risca. Ah, coloca a mão ali e risca. Uhum. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.